Aí pessoal, mais um vídeo do canal Games do Tony E estamos aqui com o Game Time Surf E apesar do nome, não tem nada a ver com o subsurf, né? É o seguinte É um homerun, né? Run Que o seu objetivo é chegar mais longe que você puder Sem que isso, né? Acabe com você, já fiz cagada naquele negócio, ó Foi certo? Agora foi, sai voando Beleza Tem que, é o seguinte É impossível que você não morra Uma hora você vai morrer Então Nossa, eu surfei um negócio Voltando a falar, né? Então o seu objetivo é chegar o mais longe que você puder Vou usar um negócio das colinas aqui pra... É difícil Oi Nossa, que estupendo Ah, não, de novo Foi Agora fui, pessoal Fui Sai voando Do que não Fui Quase Quase que eu Ai, já tá chegando o negócio Aí você pensa Morri Agora eu vou ter que apertar continue Não Eu posso Voltar o tempo Há um motivo Por que o jogo se chama Time Surf Seria uma tradução livre Surfando no tempo Mais ou menos isso O surfista do tempo Alguma coisa assim Nossa, agora tá chegando rápido, hein, pessoal Não Aí você pensa Ah, cada vez que eu morrer O jogo vai ficar sem graça Não é bem assim, não, pessoal Porque tu vai ter horas Que é quase impossível Você alterar o seu resultado Como esse aqui, ó Um pouquinho só, tá vendo, pessoal Toma cuidado pra não Uma segunda vez aqui Voando Ô, pessoal Não Agora eu vou ficar meio que Sem falar um pouco Que Meio complicado esse jogo Apesar de Não parecer Tá Então Vou ficar sem falar Obrigado Nossa Continua O imã Galera, agora a gente tá Um disparo Agora fiz Meio que eu consegui Consegui O jogo Foi Um parque Mais perigoso Não, 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 não Se não deu Se não deu, pessoal 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 Se fosse Um teste Só Se quiser Uma série De Uma série Aqui Fui disputando Com outras pessoas Tipo assim Não tem muito Mas Uma forma De disputar Com outras pessoas Então Se inscreva Se inscreva no canal Compartilha o vídeo E deixa seu like Beleza Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau